A trombeta tocou e agora quem ficou Vai procurar daqueles que ele criticou O pastor sumiu e as irmãs também E o povo que cantava no louvorzão Vai cantar em Jerusalém Vão procurar nas igrejas, mas não vão Não vão encontrar os crentes que vinham para orar Aleluia! E saiu a justiça que o mundo não acreditou A igreja subiu e pensou Voltou Só entra no céu Estrela!